Fala galera, aqui é o Pipe do canal Pipe Bomb, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre as melhores e piores coisas de 2021, e eu vou estar invertendo de ponto negativo para ponto negativo, fazendo uns links, vai ser um vídeo bem descontraído. E eu vou começar listando de melhores coisas, eu queria começar com o Damien Priest, e eu queria começar pelo Damien Priest porque ele é um caso bem especial para mim, porque o Damien Priest para mim vem fazendo um reinado absurdo, eu achei que o único pecado, o único errinho foi ele não ter defendido no Crown Jew, mas em compensação ele está defendendo várias vezes em show semanal, lembra até o John Cena, que é até o que eu correlaciono aqui, porque para mim, para mim não, acho que para todo mundo, a gente não tem um bom reinado pelo título americano, pode até ir aí de um em um, pensar aí, a gente não tem um reinado bom pelo título americano desde o John Cena em 2015, desde quando o John Cena perde lá para o Albert Del Rio, no Real Nacional de 2015, a gente não tem um bom reinado por título americano, a gente tem aí Del Rio, Russo, vai ficar listo, pode pensar em quem você quiser, você não vai conseguir achar um bom reinado, e a gente finalmente teve agora com o Damien Priest, e era engraçado que a gente sempre ficava achando que seria o próximo, de falar agora com o Albert Del Rio vai engrenar, com o Rusev vai engrenar, com o Calista vai engrenar, era sempre assim, né, aí Rusev de novo, agora vai engrenar, aí depois teve Kevin Owens, teve Roman Reigns, AJ Styles, teve vários nomes que a gente achou que ia engrenar e nunca engrenava, Samoa Joe até, Ricochet, nenhum engrenou, cara, nenhum, e finalmente a gente conseguiu engrenar aí com o, com o Damien Priest aí, e ele veio aí, né, é um fortíssimo ponto positivo aí desse ano de 2021, e que me surpreendeu, né, eu não botei expectativa nenhuma no título americano já faz tempo, e o Damien Priest aí veio cumprindo minhas expectativas aí, né, terminou 2021 com o título americano, então aí com certeza é um dos pontos negativos aí, né, juntamente com o Edge, né, o Edge é outro ponto aí positivo absurdo desse ano de 2021, né, ele já vinha bem desde 2020, mas esse ano ele faz uma performance incrível no Royal Rumble, ele faz uma field absurda, né, no Road to WrestleMania, até o meio-event, faz a, uma das maiores lutas do ano que foi o meio-event do WrestleMania, um meio-event do WrestleMania incrível, que a gente não vinha, é, a gente não teve um meio-event assim desde, sei lá, o WrestleMania 31, né, que a luta nem foi tão boa que o seu amor foi o Cash, então desde o WrestleMania 30, se você for para pensar lá do Daniel Bryan, que a gente não tinha um meio-event da WrestleMania decente, né, depois ele, ele teve uma field boa com o Roma, né, é, deu trabalho pro Roma e tal, teve uma trilogia excelente com o Seth Rollins, né, e nesse final de ano ainda fez uma, uma prominho ali, uns segmentos, uma field boa aí com o Miss, né, então o Edge aí tá de parabéns, né, um cara incrível, tudo de interessante, rodeia o Edge, né, e, já linkando, né, outro ponto positivo aí, é o próprio main-event da WrestleMania, né, que foi entre, é, Edge, Roman e Daniel Bryan, que é um elogio que eu tenho, né, como eu acabei de dizer, eu não vi um main-event de WrestleMania bom assim, né, com rivalidade boa e luta boa desde o, é, da WrestleMania 30, né, a WrestleMania 31, pra mim, que salvou foi o Cashin, mas a luta de Roma e Lesnar foi horrível, foi simplesmente Lesnar esquachando o Reigns, e no final o Reigns sendo uma reação, né, então, pra mim, que salvou foi o Cashin, desde a WrestleMania 30, se for para pensar, e a gente finalmente teve, então eu levo aí como ponto positivo, né, só não gostei do Reigns ter empilhado o Edge e Daniel Bryan, mas um detalhezinho, né, uma, né, pra mim, né, o final importa bastante, mas, ah, não tem como negar que foi uma rivalidade, uma luta muito boa, né, enfim, a gente também tem aí, como ponto positivo, o título mundial, né, que pra mim começou muito bem com o Drew, né, com uma luta boa com o Gojo, ver como ele mexeu, tinha uma match boa, né, depois tem o Cashin do Miz, que eu achei uma parada muito foda, o Cashin do Miz, juntamente com o Miz, finalmente, sendo campeão mundial, algo que a gente pedia há muito tempo, desde 2016, lá, quando ele tinha o Intercontinental e tal, depois a gente, porra, beleza, o Reignado do Miz decepcionou, decepcionou, mas depois veio o Bob Lashley, que faz o Reignado, assim, que a gente concorda, alguns acham mais ou menos, mas eu gostei bastante, tem gente que concorda comigo, achou bem legal, depois vem o Reignado do Big E, que por mais que não seja mérito do Big E, né, muitos usam esse argumento, ah, são desafiantes, beleza, não muda o fato de que tá bom, é algo que é maneiro, o título mundial tá muito maneiro com o Big E, né, o Big E, não por mérito do Big E, mas é algo interessante, né, teve a luta com o Drew, que foi maneiro, mas teve o Cade com o Leslie, que foi maneiro, teve a luta com o Miz, que beleza, ah, tá enfrentando o campeão universal, é alguma coisa, né, agora esse Feiro foray aí, com uma fiel de maneira aí, com o Seth Rollins, envolvendo com o Kevin Owens, com o Hill Tânio, com os cacetes, então tá maneiro, é algo que chama atenção, é algo que intertém, que é maneiro, então eu dou ali pro título mundial, o que eu não dou pro Big E, né, o Big E eu levo como ponto negativo, mas não o Big E como campeão mundial, o Big E como Mr. Money the Bank, né, primeiro que ele vence a parte do Money the Bank, que eu já acho errado, pra mim se fosse pro Big E vencer, quer dizer, eu nem faria o Big E vencer o mundial, né, porque pra mim, eu já vou falar sobre isso quando eu vou falar sobre a Xaver Woods, mas, é, o ponto aqui é o Big E com a pasta, porque eu não daria a pasta pra ele, eu daria pro Kevin Owens, porque o Kevin Owens já vem merecendo há muito tempo essa pasta, merecia em 2016, deram pro Ambrose, porque o Reigns, por causa de punição de Reigns, em 2017 ele poderia ganhar a pasta junto com o americano, preferindo dar pro Baron Corbin, em 2018, de novo o Kevin Owens poderia vencer, porque deram pro Strowman, fizeram toda uma cagada lá, o Strowman nem tem perfil, né, 2020, não, 2020 não, e aí agora em 2021 ele merecia de novo, tinha chance, era um dos favoritos, também não deram pro Kevin Owens, deram pro Big E, então pra mim, era pro Kevin Owens ter vencido, não deram, o Reigns do Big E com a pasta, é esquisito, ele não falava muito, enfim, foi melhor que Ours, foi, mas não continua bom, né, cara, ainda não é um Shamos da vida, um Seth Rollins, um Dolph Ziggler, um Miz, né, então assim, também não acho muito divertido, não daria pra ele de forma alguma, se fosse pro Big E vencer o Mundial, que fosse indo lá como desafiante, sem pasta, sem nada, e vencer a parada, igual foi com o Kofi, né, eu também não faria, eu já explico isso mais à frente, mas, enfim, se fosse pra ser, que fosse assim, né, ele, e o, por fim, o caching, né, o caching dele foi horrível, porque ele avisou umas 5 vezes, né, em diversas ocasiões, o caching foi um caching estranho, com comercial no meio, foi um caching, um dos piores cachings que eu já vi na minha vida, então assim, o Big E com a pasta foi algo tenebroso de 2021, e agora é onde vem a parte que eu falo do Xavier Woods, né, que venceu o torneio King of the Ring aí, por quê? Porque, assim, eu não vejo o Xavier vencer o King of the Ring como ponto negativo, por quê? Porque pra mim, o New Day é o seguinte, pra mim o New Day, só o Kofi teria que vencer o título Mundial, daí, o que que fizeram? Deram pro Big E também, aí, tipo assim, pro Xavier ficar ali sem ganhar nada, deram o King of the Ring pro Xavier, ou seja, o erro tá onde? Tá do Big E, entendeu? Já que deram pro Big E, ah, então deram pro Xavier também, entendeu? Então não tem problema, agora, se não deram pro Big E, aí eu criticaria o Xavier, por exemplo, o Big E não ganha a pasta, o Kevin Owens ganha a pasta, e aí vão lá no King of the Ring e dão o King of the Ring pro Xavier, aí eu ia tacar o pau, e falam, o que que é isso aí, porra, Xavier era pro Fidel ter ganhado, entendeu? Então, mas como deram pro Big E, aí eu falo, ah, dá pros três aí, né, um título Mundial pro Kofi, um título Mundial pro Big E, né, e a página manda bem que dá aí o King of the Ring pro Xavier, né, pra ele ter alguma coisa, né, então isso aí eu não vejo problema, no Xavier ter vencido o torneio, então não leva nem como algo negativo nem positivo, mas como negativo eu levo o torneio em si, né, dois membros do New Day, lutas fraquíssimas, né, só algumas se salvaram, enfim, né, torneio ali que eu não gostei, o problema, como eu já disse, o problema não foi nem ter começado nas quartas, foi sim os nomes e a bucagem das lutas. Mesma coisa do feminino, né, o problema do feminino não foi nem os participantes, os participantes eu até achei que foram decentes, o problema foi as lutas curtas, né, mas a Zelina também se deu um ponto positivo, eu levo a Zelina Vega ter vencido o torneio como ponto positivo, porque eu tinha 100% de certeza de que a do Drop ia ganhar o torneio, eu, tipo assim, eu não tinha dúvida, eu, tipo, pra mim é certo que a do Drop ia ganhar, eu fiquei muito surpreso com a Zelina ganhando, então pra mim a Zelina é a minha diva aí favorita, né, atualmente, acho que da história AJ Lee, enfim, eu gosto bastante de super estrelas, mas a Zelina Vega, assim, pra mim é uma das que eu mais gosto, então eu fiquei muito feliz, eu levo como ponto positivaço aí de 2021 a TVC do torneio, né, e sobre o King of the Ring foi isso, outra coisa horrível aí, tenebroso, foi a Nikki Ash, né, não tem como não falar dela, eu sei que tá um pouco saturado desse assunto, mas não tem como não falar, Nikki Ash aí, era o momento, como eu já até disse no meu pré-show lá, era o momento da Liv Morgan vencer o Mr. Bundy the Bank, tava todo mundo a favor dela, era o momento dela, deram pra Nikki Ash, não serviu pra absolutamente nada, estragaram mais o Bundy the Bank feminino, o final da luta foi ruim, fizeram as outras super estrelas parecerem um bando de idiota, que ela simplesmente subiu as caras e pegou, e ninguém fez nada, o Cash ainda não serviu pra nada, porque ela fez o Cash na mesma noite, né, no caso do Ross Gint, tipo, mesma coisa, e perdeu na primeira defesa dela, né, pra Charlotte, então, não sei nem se teve, acho que nem teve rematch, então, assim, não serviu pra absolutamente nada, mais uma pasta jogada no lixo, né, então, assim, ponto negativaço, pode até se dizer que o próprio Money the Bank em si foi um ponto negativo, né, desperdiçando com o Big E, desperdiçando com o Nikki Ash, dois nomes que pra mim não deveriam vencer, né, então, pode até se dizer o Money the Bank como um todo, né. Outra coisa que eu levo como ponto negativo aí, é Omos e Ores, né, você pode até dizer que, ah, mas não teve nada com eles, só de ter especulação, especulação de Big E contra Omos e Big E contra Ores, né, isso foi outra coisa que eu acho que eu comentei, ou foi no meu pós-show, ou no meu pré-show, agora eu não tenho certeza, mas, é, que só de existir isso já é ruim, já não é pra ter isso, não é pra gente ficar, mesmo na zoeira, galera, porque, no fundo, a gente sabe que eles estão realmente over, o Ores e o Omos, então, só de ter isso, a gente já fica, assim, pé da vida, então, não é pra isso ter acontecido, não é pra ter chegado nesse ponto, então, isso pra mim é algo tenebroso, teve teaser de Omos, de Ores contra Big E, teve encarada deles, então, pra mim isso é tenebroso, por mais que o Ores tenha perdido pro Orton, tenha dado uma diminuída, e eu não acho que é algo legal, não acho que é algo que deveria ter acontecido, né, mas, enfim, falando agora de coisa boa, né, a gente tem alguns pontos aí, bons aí, mais alguns pontos bons aí, de 2021, que pra mim, né, um deles foi o retorno do John Cena, que pra mim foi algo que agregou bastante, trouxe gente pra cá, o retorno do público, né, inclusive o retorno do público é outro, né, ponto positivo aí, só que eu queria dar, né, ponto positivo de mérito da W, né, o público ter votado foi, né, só o público votou, mas, enfim, pode colocar aí também, então, tudo envolveu aí, o John Cena aí, fez aí, voltou aí, só o nome dele já, já, já basta, veio pra enfrentar o Roma, que era uma luta que a gente queria rever, né, não podia ter só uma deles lá no pay-per-view baixo, que é o No Mercy, então teve outra em Las Vegas, curti bastante o retorno do John Cena aí, falando de pay-per-view, se eu for pensar aí em pay-per-view, é o Crown Jew, é um ponto positivaço, né, porque o Crown Jew, eu não vi um pay-per-view bom assim, principalmente na área de saúde, tá muito tempo, o Crown Jew tá de parabéns, foi um dos melhores pay-per-views que eu já vi na minha vida, né, um pay-per-view absurdo, tipo assim, se fosse pra colocar um errinho ali, eu colocaria, sei lá, o Reigns ter vencido, né, de uma forma clichê, né, meio, meio esquisita, mas ainda assim, cara, tá ótimo, entendeu, ele não poderia vencer o Lesley Liu, porque, né, porque ficaria 2x2, por exemplo, tipo, se fosse uma luta de decisão, ah, 2x2, e o Reigns vencer isso roubado, igual foi o caso de Lesley e Drew, no Hell in a Cell, que era uma luta pra decidir, final chapter, e acaba por rolamento, e roubado ainda, aí beleza, aí é uma merda, agora, Reigns e Lesley não eram o último capítulo, então não tem problema o Roman ganhar roubado, então até, isso eu nem acho como ponto negativo, eu até gostei, então assim, pra mim foi um pay-per-view que não teve erros, fazia tempo que eu não vi um pay-per-view que não teve erro, né, o Marabia Saudita, foi tudo muito bom, então o Crown Jewel aí eu coloco como ponto positivaço, né, seguindo na linha de pay-per-view, eu vou falar os meus dois últimos pontos negativos aí, que primeiramente foi a WrestleMania 37, que pra mim foi o pay-per-view, que foi a volta do público, e pra mim foi muito decepcionante, a gente teve lutas pelos títulos de midcard, muito genéricas, Apollo Crews contra Big E, isso aí não vem de nada, não tem sentido nenhum, Damon Priest, é Damon Priest não, Matt Riddle contra Sheamus, uma luta tipo, beleza, a Sheamus ganhou o americano, mas, né, por que que não fizeram um bololo, né, um bololo muito melhor, um feral foray, uma leather match, fizeram um simples one-on-one, luta pelo título mundial, a segunda luta mais importante do show, os caras colocaram Bob Leslie contra do McIntyre, pela segunda vez, entendeu, tipo uma luta repetida pelo título mundial, quando a gente tava especulando, Ed e Orton, por exemplo, né, eu como a gente disse, milhões de vezes aqui, eu faria Ed, Orton, Bryan e Reigns, com o Bryan vencendo o Royal Rumble, né, Reigns e Bryan para o meio-evento de WrestleMania, ou Ed e Orton para o meio-evento de WrestleMania, eu particularmente colocaria Ed e Orton, mas não veria mal ser Bryan e Reigns também, né, até porque a WWE iria querer dar mais um meio-evento para o Reigns, e quando o Reigns estiver vivo, ele vai ficar fazendo meio-evento de WrestleMania, né, só não, inclusive, né, falando aqui, ele só não teve o meio-evento de WrestleMania 35, porque ele teve a leucemia, e não teve em WrestleMania 36, porque ele quis sair da WWE, né, para ficar com a família e tal, né, por causa do Covid e tal, então, né, enfim, e o outro pay-per-view também que eu coloco aí na lista de ruim, foi a, o Sauros Series, né, o Sauros Series que, né, eu nem acho que o problema foi o Raw ter vencido, né, porque, eu critiquei o Raw ter vencido em 2020, 2020 era o ano para o SmackDown ter vencido, esse ano, 2021, eu não vi o problema do Raw vencer, o meu problema foi o Raw vencer no meio do show, não tem sentido nenhum o Raw vencer no meio do show, porque, o resto das lutas ficam todas sem, sem motivação, por que que eu vou querer ver o Reigns contra o Big E, sendo que o Raw já venceu, entendeu, não tem sentido nenhum, nenhum, né, e outra crítica minha a esse pay-per-view foi o Reigns e o Big E ter sido o meio-event, uma luta que, a gente já sabia o resultado, uma luta que não ia agregar em absolutamente nada, o que que era para ter acontecido nesse show? O meio-event ser o 5 contra 5 masculino, eu não vou nem entrar aqui em backshark, tá, backshark não era para ser meio-event porra nenhuma, backshark era para ter ficado onde ficou, era para ser do jeitinho que foi e está tudo certo, agora, meio-event era para ter sido time contra time masculino, e no com-mei-event, igual foi em 2017, no com-mei-event, ficar empatado, e o meio-event decidir quem é que vai ganhar, poderia ser o Raw ganhando, o SmackDown ganhando, né, mas o 5 contra 5 tinha que decidir isso no meio-event, uma luta que foi incrível, que o Seforza estava vencendo e tal, então, para mim, tinha que ter sido isso, né, eu faria exatamente assim, o Seforza Studios. E agora, né, eu queria falar o meu último ponto positivo aí, de 2021, que foi o Bob Lashley, né, o Bob Lashley é um ponto positivado de 2021 aí, né, ele junto aí com o MVP, o MVP, inclusive, também é um cara que a gente não dava nada, o cara foi, né, um dos melhores managers aí, fez ótimas histórias, ele lembra muito o Miz, né, um cara bem coringa, assim, tá em todo lugar, né, um mediador ali, um excelente heel, né, então, eu coloco aí o Bob Lashley, que agradeceu bastante coisa, fez um reinado bom pelo título mundial aí, eu faria algumas inversões ali no reinado dele, mas nada, nada que, que leve como, como algo não bom, né, mas enfim, eu também levo aí o Bob Lashley, e foi esse o vídeo, galera, esse foi o ano aí de 2021, nós já estamos em 2022, né, mas, eu tive que fazer esse vídeo aí, né, tava faltando, mas eu espero que vocês tenham gostado aí, deixem aí os pontos positivos e negativos aí de vocês, nos comentários, né, eu espero que vocês tenham gostado aí, deixem o like aí, se inscrevam no canal, e fui! E aí